Vou apresentar nesse vídeo a restauração parcial do System S125 da Gradiente, incluindo a reforma das caixas Master 55, Master 66 e em breve postarei no canal os outros equipamentos que fazem parte do System S125, Tape Deck, o toca-discos e mais alguns outros equipamentos Vintage. Nesse momento ele está executando uma música através do multi-CD player da Paella. Tem também o Equalizador da Signos, a outra potência da Guasa, mas aos poucos vai incorporando cada item, fazendo vídeos a respeito de cada um destes itens. E no decorrer do vídeo, mais detalhes. E no decorrer do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Surpreendentemente, a placa brilhando. Nem poeira tem. Transístoles de saída original. Tchau, tchau. 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 porque o alto-falante era montado de uma forma que não era para ser retirada da tela e visto por trás do seu acabamento. Então o acabamento era bem simples. Mas a minha intenção é fazer as telas que vão trocar de cor ficarem de uma forma que podem ser sacadas e colocadas de volta para manutenção, tendo que colocá-las presas com velcro. Recebi os quatro tweeters para caixa, quatro mid-range, substituindo os originais, por causa da oxidação. Ainda é possível lixar, passar ferlicon ou outro material abrasivo ali e mandar recondicionar caso eu não fique satisfeito com a qualidade desses tweeters novos. Mas a princípio tem mais potência, corro menos risco de um overload, um pico, estourar os mid-range de tweeter. Os crossover eu estou também fazendo a revisão. Nesse aqui eu já coloquei o capacitor de poliéster de 2.2 no no lugar do capacitor original eletrolítico. Medindo com o capacímetro, deu valores alterados aqui. Os potenciómetros também vão ser desmontados, lubrificados e limpos contatos. Esses divisores de frequência das caixas gradientes. Tenho dois modelos aqui de duas caixas que eu já modifiquei e coloquei os capacitores. Esses dois estão original, mas pode notar que a fábrica usou componentes diferentes. Esses dois são da Master 55, esses dois da Master 66. A Master 66, um, tem um capacitor de 2 de rola 2, 63, preto, e outro tem um capacitor de 2 de rola 2, claranjado, de outra marca, outro fabricante. Aqui já é o contrário, o capacitor Siemens. Lidei as microfarad, está para o médio. E aqui tem um capacitor Nippon, 63x10. Se essa caixa, em todos esses 40 anos para mais, já teve uma manutenção, então pode ser que alguém tenha trocado, né? Realmente, tem uma marca de oxidação aqui. Talvez esse aqui já tenha sido trocado do capacitor. Ou a fábrica não tinha um bom controle de qualidade, faltava componente, ele botava outro de configuração semelhante, porém de marca diferente. O que pode dar até um resultado final também diferente na reprodução. Um capacitor novo. Capacitor usado. O ESR até que não está muito fora, mas o valor dele está bem alto. Onde era para ser 2,2, quase 6, aí já dá uma passagem de frequência no agudo bem mais alta. Se a pessoa não compensar no crossover, no potenciômetro ou no controle de agudo do aparelho, resolver exagerar, pode prejudicar o Twitter. Pensa num serviço chato. Os capacitores, uma parte já foi substituída pelos de poliéster. Esse potenciômetro já foi limpo, lubrificado. Esse outro potenciômetro. Precisa limpar a graxa que está ali, que ficou gelatinosa. Limpar os contatos que estão sujos. E a notícia boa que é o último. Depois de todos eles, esses são os dois últimos a serem revisados. A primeira etapa da forração de caixa sendo executada. Originalmente ela tinha só lã de vidro, mas quando eu precisava fazer um tratamento anti-cupim, anti-broca, mexer na parte de madeira da caixa. Madeira não. É um aglomerado, né? Uma folha, uma lâmina de madeira. Mas então eu fui pintar essa parte de preto. Como eu tenho que manusear muito com a caixa, eu tirei a parte de lã de vidro e botei. Agora uma forração do material absorvente. Depois vai manta acrílica para substituir a lã de vidro. A lã de vidro é superior, mas nesse caso aqui, por eu ser alérgico a lã de vidro, resolvi tirar a lã de vidro original e substituir. Esse crossover aqui, o papel original ainda está com impressão boa. Esse aqui, eu passei cola nele e ele ficou com aparência plastificada. Estava um pouco pior que esse aqui. Esse está bem apagadinho, com algumas rasuras ali. O papel entrou em decomposição em alguns pontos. Eu tentei reforçar com preto, mas não ficou muito bom. Já esse aqui, o papel não sobrou nada. Então, eu tirei uma foto e imprimi. Tirei uma foto do melhor que tem. E vou colar aqui. Não ficou lá essas coisas. Quem tem experiência em Photoshop, consegue fazer uma etiqueta igual, melhor que a original. Mas o que eu tenho em mãos aqui, dá para fazer isso. E nem tem a necessidade de ter isso aqui. A hora que o cara mexe no potenciamento, o cara já sente o meter ou mid range. Então, só com medida de acabamento vai ficar assim. Já está quase pronto. Esse aqui ainda falta o capacitor. Esse aqui já tem o capacitor. Capacitor eletrolítico e o capacitor de poliéster cerâmico. O aglomerado das caixas foi reparado com cola. Retirado da lã de vidro para substituir por manta acrílica. E fazer reparos nos cantos. Fumaça. Por isso não vai dar para usar o acabamento original do madeirite que colocaram por fora do aglomerado. Então vai ser feito outra forma de acabamento. Agora é colocar a forração em manta acrílica interna. Recolocar os crossovers que foram feitas na manutenção na troca de capacitores. com a manta no lugar. Os crossovers. Os divisores de frequência na traseira. Fixar alto-falante, mid range e tweeter. Mas vão estar prontas de novo para a operação. No System 125. Convimento 25. No System 125. Vamos lá! Ou seja, podemos colocar esse trabalho ferro de corral. Apenas entre os cuidados dos cuidadosos, Apenas entre os cuidados dos cuidados dos cuidadosos de cada uma vez. Vamos! Aqui está! Transforma na boía! Para um caleiro. Gata a péssaco. Tchau, tchau. 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 Máster 55 e Máster 66, substituída a lã de vidro por manta acrílica. Posteriormente, dependendo do resultado no som, vou acrescentar mais manta acrílica. Pode ser que piore, pode ser que melhore, pode ser que mude o funcionamento da caixa, mas isso agora só testando. Provavelmente ela vai perder um pouco de SPL, porque além da manta acrílica, eu fiz forração em todas as paredes da caixa. Com outro material absorvente, para evitar vibração e outras frequências parasitas internas. Depois dos grampos de fixação aqui da tela anterior passarem mais de 40 anos fixando a tela no lugar, esses grampos já estavam achando que faziam parte da madeira. É muito grande a dificuldade para tirar esses grampos daqui. Já tive que parar por um tempo, porque fez um calo na minha mão, uma bolha d'água no meio da mão. De tanto pegar a chave para levantar os grampos, para depois pegar o alicate e sacar o grampo e tomar cuidado para não esfarelar a madeira. Realmente quem colocou os grampos nessa tela fez um excelente trabalho. Durou muitos anos e não quer sair mais. Aqui a parte que já saiu e aqui a parte que está presa. Na primeira etapa eu tirei sem tirar a tela acústica antiga, a tela ortofônica. Mas aqui eu já preferi passar o estilete antes, para tentar ficar mais fácil de enfiar uma chave embaixo do grampo, levantar ele para depois tirar com o alicate. Muitos pedaços ainda ficaram presos aqui, então pode ser que atrapalhe na hora de colocar a nova tela. Na reta final da construção das caixas ainda teve mais essa dificuldade aqui. Para saber quem quer fazer esse tipo de serviço como hobby, recomendo. excelente passatempo. Vai ter bastante trabalho e vai levar bastante tempo para realizar a sua ideia original de ter uma Master 55 ou uma Master 66 voltando à ativa. Finalizadas as telas com tecido ortofônico das caixas Gradiente Master 6655. O ponto de fixação do velcro. Aqui tem um velcro alto colante. Originalmente essas telas eram presas com um prego. Aqui está o local do prego. Lá na caixa tinha um prego de ponta que engatava aqui em cima, segurava a parte de cima e ali a parte de baixo. Na concepção do fabricante não tinha interesse que alguém tirasse a tela. Era bom porque não se podia ver a falta de acabamento atrás dessas telas. Porque era um equipamento para vender em grande quantidade e um preço razoável. Não era o top de linha da marca. Então não tinha um acabamento primordial aonde não se podia enxergar facilmente. Nessa versão da minha restauração as telas vão poder ser retiradas para alguma manutenção ocasional atrás delas. Só que eu não coloquei ainda. Vamos lá ver se dá certo né. Porque para chegar nesse ponto aqui já deu muito trabalho. Agora a Master 66 aguardando ainda a tela. Master 55. O receiver do System 125. E a outra caixa Master 66. A outra Master 55. O equipamento não está por completo pronto. Ainda faltam o tape deck e o toca disco. Mais outros alguns equipamentos que eu vou botar nesse móvel. Alguns equipamentos que vão fazer parte do sistema vão ser colocados também nesse móvel. A distância entre as caixas inicialmente vai ser essa. Vamos ver como é que fica a sensação de estéreo nesse ambiente. Caixas conectadas. Agora já estão teladas. Essa é a Master 55. Master 66. Tecido ortofônico em azul marinho. As telas presas com velcro. Já estão conectadas no receiver. S125. E operação. Jogo de futebol ninguém merece né. O sistema A é a 2 Master 55. Recomendação do manual. No sistema A. Duas caixas. Sistema B é a Master 66. Nessa posição sistema A e sistema B em operação. Logo desligado. Desligado. Agora falta o tape deck e o toca discos. Como. Terno. Tram. Terno.